Oi, imagina você entrar em um aplicativo e encontrar a pessoa dos seus sonhos, só que no final tudo não passava de uma farsa. O homem se passava por Simon Livier, que fingia ser um baita milionário russo. Observação, ele era apenas um israelense e seu nome era Shimon Hayour. Muitas mulheres foram vítimas dele. O suposto russo mostrava ter jato de luxo, roupas boas, relógios, levar as vítimas para grandes festas, ficar com elas nos melhores hotéis até que finalmente ela estivesse envolvida. Depois, Simon falava que estava sendo ameaçado porque ele participava de um negócio muito perigoso e que estava precisando de dinheiro. O golpe deu muito certo. Uma das vítimas enviou para ele quase um milhão e meio. Outras fizeram empréstimo nos bancos em grande quantidade. E depois de ter o valor na sua conta, ele sumia, como qualquer outro rastro seu, seja redes sociais, seus dados e por aí vai. Ao todo, com seu golpe, ele conseguiu mais de 10 milhões de dólares. Esse caso viralizou e virou uma grande produção da Netflix e está entre uma das mais assistidas. O documentário já teve mais de 40 milhões de horas e no seu lançamento, em 92 países, ele ficou como top 10. Esse é o caso do golpista do Tinder.